Ontem, dia 1º de junho, foi dia da imprensa, categoria que atuou em todo o período da pandemia e tem se organizado para que os profissionais da área recebam a vacinação contra a covid-19. Em meio à pandemia de covid-19, a imprensa faz chegar à sociedade as principais informações apuradas e precisas, combatendo as fake news. Como atividade essencial, os profissionais se arriscam todos os dias. Um levantamento do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia da UFRJ, apontou que jornalistas têm 52% de chances de contágio pela covid-19. Devido aos dados, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, criou um abaixo-assinado digital para o governo federal incluir a categoria entre as prioritárias na vacinação contra o coronavírus. Nós concordamos que o jornalismo tenha sido incluído entre as atividades essenciais que não poderiam parar durante a pandemia. Mas, obviamente, que a Federação Nacional dos Jornalistas, concordando com a necessidade do trabalho da categoria, exige medidas para a proteção da saúde dos profissionais. Entre essas medidas, está a vacinação. Infelizmente, os jornalistas não foram incluídos no Plano Nacional de Imunização, o que consideramos um equívoco, e por isso pedimos a reparação com a inclusão imediata dos jornalistas nos grupos de vacinação prioritários. Na Bahia, os jornalistas com idade superior a 40 anos já foram inclusos na vacinação contra a covid-19. Nossa campanha iniciou em meados de maio, quando convocamos nossa categoria para ir às redes sociais vestidos de azul e pedindo vacina imprensa já. Além disso, mostramos, através de estudo, para as autoridades responsáveis a necessidade e a urgência dessa vacinação. Para se ter uma ideia, em 2020, a média de mortes por mês era de 8,3. Já de janeiro de 2021 a abril, essa média subiu para 31 mortes por mês. Ou seja, nós estamos perdendo um colega por dia. Com esse estudo, a Comissão de Intergestores Bipartite, que reúne o secretário estadual de Saúde e os secretários municipais, incluíram esses profissionais acima de 40 anos na lista de vacinação. Nós fomos colocados como atividade essencial pelo governo federal em março de 2020. E acreditamos que, se somos a atividade essencial para trabalhar, devemos ser prioritários para a vacinação. A Associação Mineira de Rádio e Televisão também apoia a inclusão da categoria nos grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19. E agora nós vamos exibir uma reportagem sobre como tem sido esse trabalho aqui na redação. Confira! Dentro dos nossos estúdios de rádio e TV, ou nas gravações externas, mantemos o protocolo de proteção, como o uso de máscara, álcool em gel e higienização dos equipamentos. Mas a circulação em tantos lugares e com tantas pessoas ainda continua sendo um desafio. Aqui na redação, além do jornalista Pablo Magalhães, o nosso cinegrafista Eri Velto, o nosso locutor Chiquinho Canabrava e outros colegas da equipe também contraíram o vírus da covid-19, encontram os recuperados e estão de volta ao trabalho no jornalismo local de Januário. Chiquinho Canabrava destaca a relevância do trabalho da imprensa e fala da importância da categoria receber o imunizante. O Dia Nacional da Imprensa, eu vejo, Oleice, como uma data muito importante. A imprensa tem essa função, essa importância na sociedade. A imprensa tem a função de manter a população bem informada, levando as notícias dos fatos que acontecem em nossa região, nosso estado, no Brasil e também pelo mundo. E eu vejo essa data bastante importante e deve ser realmente bastante comemorada porque tem essa função importante a imprensa. Deveria, sim, incluir como prioridade também a imprensa na vacinação, porque a gente lida com vários segmentos, a gente está à frente também de diversos fatos que acontecem e é importante, eu acho que é de suma importância que a imprensa, nós, repórteres, comentaristas, apresentadores, que tenha também essa prioridade para poder vacinar. Eu sou de acordo e acho também viável essa decisão se for aprovada a prioridade para a gente. Obrigado. Obrigado.